Então, meninos e meninas, é o seguinte, tem uma coisa que tá me incomodando demais, porque parece que as pessoas têm memória curta, ou então realmente é a carreta furacão, ou seja, é um bicho mais feio que o outro. Aquela loucura daqueles personagens mal acabados, mal desenhados, caricatos, correndo e sambando e pulando e se agarrando, essa é a carreta furacão. Mas o povo se diverte. Então, quando é só diversão, é uma coisa, o problema é quando mete a mão. O problema é quando dói no bolso. Quando dói no bolso, por quê? Na pandemia, vocês lembram que eles estavam brigando para que as vacinas pudessem ser compradas por qualquer governador e prefeito? É, claro. E aí foi cortado. Graças a Deus. E muita gente disse, não, olha, eles estão querendo atrapalhar a compra das vacinas. Por que eles não queriam deixar na mão de governadores e prefeitos? Porque teve um cidadão, não sei se vocês lembram, ele lembra até aquela, o pessoal do, não é a mamãe? Se chama Dino. Flávio Dino. Flávio Dino. Quando ele era governador do Maranhão, ele comprou, foram 70, acho que 70 respiradores, primeiro, pagando 150% a mais. Super faturados. Já era 150% a mais. Só que para piorar o espanto, esses respiradores foram comprados aonde? Numa casa de respiradores. Não. Foi numa casa que chamava Ramp Care. Gente, qual é a tradução de Ramp Care? Cuidados da maconha. Olha, que beleza. Isso só pode ser piada de mau gosto. E é verdade, né? E aí... Cadê o meu nariz? Não, mas aí tudo bem. Pagou, vamos lá. Pagou mais caro, né? Mas, pô, estamos no meio da pandemia, correria total. Comprou em qualquer anúncio, foram classificados, ó, tem essa Ramp Care aqui. Procurou no LX. Foi no LX ali e pagou. E aí, para chegar, pagou tudo antecipado, pagou toda a grana antecipada. Pô, foi legal, salvou vidas, né? Mostrou serviço. Mostrou serviço. Pagou caro, mas comprou. E 10 mil pessoas morreram de Covid lá no Maranhão. E salvou vidas, não é isso? Não. Porque não entregaram até hoje esses respiradores. Então, o cara... Aí você faz... Nossa, gente. Então, esse cidadão que comprou 70 respiradores, pagando 150% mais caro, na OLX, achou o primeiro nome que apareceu, jogou no Google e falou, eu tenho um respirador chamado Ramp Care, que pagou adiantado e não recebeu. Hoje ele é o ministro da Justiça. Ministro da Justiça. Que beleza. E agora ele quer tirar as armas das pessoas que têm armas registradas. Ou seja, vamos lá. Eu não estou entendendo, cara. Que país é esse, como dizia Renato Luiz? Eu acho que... Porque assim, vamos lá. Eu quero só trazer esse prólogo, porque é o seguinte. Imagina essa situação. Você tem dois tipos de pessoas. O traficante, o assaltante, o bandido, que tem armas. E você tem uma galera que chama CAC, que tem armas para o seu esporte. Ou até mesmo tem armas pela Federal, que simplesmente a pessoa falou, eu quero ter uma arma, comprou uma arma e deixou em casa. Para a sua defesa. Então, mas vamos lá. Muita gente diz o seguinte, que armas são feitas para matar. Tá bom. Armas são feitas para matar? Também. Agora, a arma dessa galera aqui que comprou e registrou, ela tem um proprietário. Qualquer coisa que essa arma fizer, quem vai responder? O proprietário dela. Ou seja, essa arma, além do próprio registro dela, ela tem pendurado nela um CPF, um nome e um acervo. As pessoas sabem onde essa arma está. De quem é essa arma e o que essa pessoa faz. Inclusive, para essa pessoa ter essa arma, ela tem que ter ficha limpa. Ela tem que ter meios econômicos para se manter. Ela tem que frequentar clube de tiro. E ela tem que frequentar clube de tiro. Essa arma tem uma capivara. Essa arma tem aonde você ir atrás. Ou seja, só que olha que interessante. Essa arma, sabe quantas vezes ela se envolve num latrocínio, ou numa morte? Menos de 1%. Menos do que isso. Agora, a do traficante, 100% dessas armas, que não tem registro, não tem um CPF grudado a ela, elas são usadas 100% para o tráfico, para a morte, para o sequestro. Agora, se você tem uma arma que 100% dela é usada para a morte, para a extorsão, para o estupro, para o tráfico, para o sequestro, por que eu deixo essa arma aqui para depois e vou pegar justamente essa arma que tem um histórico, tem um CPF e tem uma pessoa que já foi pesquisada a fundo antes de entregar? Qual é o raciocínio dessa pessoa? Porque nenhum político quer resolver problema, né? Um problema resolvido é um problema para um político. O político quer o caos. O político quer a bagunça para ele poder prometer uma solução e ele não entregar porque um outro político que não presta não deixou ele entregar aquela solução. Eu vendo o Flávio Dino, eu vendo os discursos dele, eu até fiz uma brincadeira recentemente na minha live, que daqui, quando chegar ali em janeiro, março, abril, a gente vai sentir saudades do Alexandre de Moraes, mano. A gente vai achar que o Alexandre de Moraes era o cara mais tranquilaço do mundo, porque quando você começa a ouvir o discurso do Flávio Dino, é um discurso bem mais radical, que até o próprio pessoal que tinha ranço do Bolsonaro, né, já está começando a perceber esse tipo de discurso. Se fosse só um Flávio Dino, da gente falar assim, não, negão, relaxa, é só o Flávio Dino, porque na economia vai ser um cara da hora, na infraestrutura vai ser outro da hora, na cultura, não sei aonde. Não! Essa era, foi uma coisa que eu falei hoje na minha live, eu falei assim, gente, a era do cargo técnico acabou. Acabou, não existe mais cargo técnico. Hoje o cargo é, por indicação, é um amigo do amigo do meu pai, ou o cargo vai ser, essa até eu peguei de uma inscrita minha que falou isso, ou vai ser na base com o próprio Arthur Lira. Olha, eu te dou 150, garanto para você 150 votos, tu me dá o Ministério da Saúde, entendeu? É isso, infelizmente, esse é o Brasil que a gente vai ter. Roma, qual é o sentido de ficar tão afoito, tão preocupado em tirar armas, que existe um histórico, que existe uma legitimidade, que existe, como eu disse, um acervo, existe um CPF atrás dela, e não ir atrás dessas armas que são 100% utilizadas para o roubo, para o estupro, para a extorsão, para o sequestro? Então, essa galera que tem essas armas, os caques, caçadores, atiradores e colecionadores, são pessoas que o sistema não consegue controlar, esse sistema aí que o Negão acabou de descrever. São pessoas que pensam totalmente diferente do que está colocado aí. Então, fica muito difícil de você negociar com essas pessoas. E elas, querendo ou não, essa arma traz uma sensação de segurança para quem está em casa, para quem está ali defendendo a sua família. É diferente. O ladrão que sabe que você tem uma arma na sua casa, ele vai pensar duas vezes, porque o ladrão procura facilidade, e não dificuldade. Só, Ventura, só mais um pouquinho, respondendo, aliás, pegando referência no que você falou, a respeito do que muita gente fala, que arma é feita para matar. Você colocou muito bem. Para tirar um porte de arma, para você conseguir ter uma arma... Porte não, posse. Posse, posse. Só para deixar em casa. Só para deixar em casa. É um baita processo. Não é cheguei ali, comprei... Não é no Canadá, que você vai lá no supermercado, compra uma, depois pega o documento, mostra ali, leva a sua arma para... Não é assim, não. É um baita processo que tem que acontecer. Você passa por um monte de testes. O Exército Brasileiro tem que aprovar. Não é assim, brincadeirinha, não. Agora, para tirar a sua carteira de habilitação, você não passou por um baita processo também? Você não está ali tudo registradinho, não tem pendurado o seu CPF, como o Ventura falou? Se você não pode... Aliás, você não pode pegar o seu carro e tirar a vida de alguém? Por essa lógica, pelo menos aqui em São Paulo, muitos bandidos estão se travestindo de entregadores iFood. Então, o que a gente faz? Acaba com o iFood? Pois é. Então, você tira todos os iFoods, porque se você tirar todos os iFoods... Mas o próximo governo quer acabar, mas não por isso. A gente querendo... Você entendeu? A Amazon iFoods... Aí, eu quero entender, com a Duda, qual é a lógica de desarmar a população e deixar os bandidos armados? É, eles não querem apenas desarmar a população. Eles querem desarmar a população, meter câmera na roupa dos policiais, impedir a operação dentro das comunidades, mas em nenhum momento, nenhum deles parece estar nem um pouco preocupado com diminuir a criminalidade, com encontrar e eliminar os chefões do tráfico. Pelo contrário, tem chefão do tráfico aí sendo solto porque foi julgado no lugar errado, né? Então, assim, é porque não teve o trânsito em julgado e toda essa pataquada que eles inventam de uma hora pra outra pra soltar os amigos deles, né? É bizarro. O nome disso é bandidolatria. A gente vive num país onde bandidolatria impera, porque a gente sabe muito bem que os meninos do Lula, né? A galera do tráfico, a galera do crime, eles têm ali muitas amizades, cara. É uma galera pesada. Dá trabalho você combater essa galera. E pro governo que tá entrando, nem compensa. Então, infelizmente, quem toma na cabeça é o povo. Jamile, você acredita que isso poderá ocasionar o aumento da criminalidade? Gente, olha só, o maior eleitorado do Lula nas prisões foram os apenados, é claro. As pessoas que estão lá presas, de cinco votos, olha só, quatro votaram nele. Então, assim, eu preciso desse povo pra votar em mim na próxima eleição. Quanto mais medo eu colocar na população, melhor vai ser pra mim, porque eu vou ser o Deus deles. O Estado. O Estado, aí o Estado vai poder mandar. Porque se eu dou mais liberdade, eles podem passar por cima de mim. E se eu coloco medo, não. Calma lá. Eu vou conseguir manter a situação debaixo das minhas asas. Essa daqui, na minha visão, é a resposta da tua pergunta. Olha que interessante. Pra terminar, o nosso tempo até acabou. Só pra você de casa ficar pensando. Você sabia que o Japão, antes de atacar a Peer Harbour, ele pensou em invadir os Estados Unidos por terra. Aí o pessoal, não, vamos invadir aqui, não tem exército. O pessoal fala assim, vocês vão passar da primeira cidade. Eles falam, por quê? Todo americano tem uma arma. Eles vão se defender. Você sabia que o Lampião não entrou em Mossoró? Sabe por quê? Porque toda a população estava armada. Foi o único lugar onde ele não conseguiu adentrar. Mossoró. O Texas tem as menores taxas de estupro nos Estados Unidos. Segurou o Lampião fora da cidade. Tem bala até hoje lá. Então pense nisso.